O primeiro relato que existe científico mundial da ocorrência de formigas cortadeiras como inseto praga foi feito pelo padre José de Anchieta em 1560 e ele escreveu de forma bem interessante abre aspas Das formigas, porém, só aparecem dignas de menção as que estragam as árvores, as chamadas isás, têm a cor arruivada, esmagadas cheiram a limão, abrem grandes buracos no chão. Uma outra descrição científica bem interessante foi feita pelo Gabriel Soares de Sousa em 1587 no Recôncavo Baiano Ele escreveu Se não há nessa terra muito vinho é por respeito das formigas que em uma noite dão em uma parreira cortando as folhas de frutos e lançam no chão Existem descrições desde a época do descobrimento desse inseto como um inseto praga, ou seja, causando prejuízo econômico E aí